Olá, galerinha do sétimo ano! Nessa aula, nós vamos ver resoluções de problema envolvendo o sistema de equações e inequações. O primeiro problema da resolução é um problema onde fala assim, Verônica comprou certa quantidade de blusas e bermudas, somando cinco peças de roupa. O custo total dessa compra foi de 145 reais. Sabe-se que cada blusa custou 25 reais e cada bermuda custou 35 reais. Nessas condições, determine quantas blusas e bermudas ela comprou. Então, quando a gente lê um problema desse, a gente está trabalhando sistemas. A gente tem que ler várias vezes até compreender o que ele está pedindo e tentar montar o nosso sisteminha. Então, vamos lá. A gente vai ler devagar, montando já as equações. Então, a Verônica comprou certa quantidade de blusas e bermudas, somando cinco peças de roupa. Aqui já está a primeira equação que a gente encontra. Se a gente chamar blusa de x e bermuda de y, x mais y é igual a 5 peças que ela comprou. Então, ele colocou aqui x mais y igual a 5. Até aqui tudo bem. Agora, vamos procurar a segunda equação. O custo total dessa compra foi de 145 reais. Então, é o total da segunda equação. Sabe-se que cada blusa custou 25 reais e cada bermuda custou 35 reais. Então, se eu chamei de x as blusas, é 25x. Se eu chamei de y as bermudas, é 35y, que é igual a 145, que é o total que ela gastou em reais. Então, vê bem. Essa equação aqui, a primeira que está aqui no sistema, ela é referente aos gastos dela. Então, cada blusa custou 25, mas eu não sei quantas que ela comprou. Então, por isso que eu coloco a letra. Cada bermuda custou 35, mas eu não sei quantas ela comprou. Então, por isso que aqui está y. E o total da compra foi 145 reais. Beleza, montei o meu sisteminha. Agora, eu preciso descobrir quantas blusas e quantas bermudas ela comprou. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai usar o método da substituição. E primeiro, eu vou isolar uma das duas letras, ou x ou y, nessa equação que está mais simples aqui, que não tem nada multiplicando o meu x e não tem nada multiplicando o meu y. Então, eu vou deixar o y sozinho, vou passar o x para o outro lado da igualdade. Então, y é igual a 5 menos x. Feito isso, eu vou substituir essa nova equação aqui. Eu vou substituir onde está a minha letra y na primeira equação. Então, substituindo o y na primeira equação. Então, 25x mais 35. No lugar do y, eu vou colocar 5 menos x, que é igual a 145. Daqui, eu preciso começar a resolver. Então, eu copio 25x e vou multiplicar o 35 pelo parênteses. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, 35 vezes 5, 175. 35 vezes menos x, menos 35x, que é igual a 145. Em seguida, eu vou juntar o que é x, eu posso juntar. Então, 25x menos 35x. Eu devo 35x, mas eu tenho 25x para pagar. Então, eu vou ficar devendo só 10x. O 175 já passa para o outro lado, ele vem com o valor negativo. Ele era mais 175, operação inversa, vem com o menos 175. 145 menos 175 vai dar menos 30. Agora, eu preciso tirar o menos 10 aqui, que está multiplicando o x. Senão, eu não consigo encontrar o valor dele. Então, eu tiro o menos 10, passo ele para cá, dividindo, porque ele está multiplicando o x. A operação inversa é a divisão. Então, fica menos 30 dividido por menos 10. Menos que divide menos dá mais, 30 dividido por 10 dá 3. Então, x é igual a 3. E agora, eu tenho que encontrar o valor de y. No lugar do x, que eu encontrei que é 3, eu vou colocar o 3. Então, eu vou nessa equação aqui, y é igual a 5 menos x. Então, 5 menos 3, que é o x que eu encontrei aqui. 5 menos 3 é 2. Significa que ela comprou x, era blusa, lembra? Então, ela comprou 3 blusas e ela comprou 2 bermudas. O exercício 2 é assim. Em uma fábrica, são produzidos triciclos e bicicletas. Em um determinado mês, foram produzidos ao todo 100 itens, entre bicicletas e triciclos. Sabe-se que para essa produção foram utilizadas 225 rodas. De acordo com essas informações, calcule quantos triciclos e quantas bicicletas foram produzidos. Então, novamente, nós vamos chamar de x, bicicletas e y, triciclos, ok? Então, vamos lá, vamos ler mais uma vez para entender e montar as equações. Em determinado mês, foram produzidos ao todo 100 itens, entre os dois que ele produz. Então, x mais y é igual a 100. Depois, ele fala, sabe-se que para essa produção foram utilizadas 225 rodas. De acordo com essas informações, calcule quantos triciclos e quantas bicicletas foram produzidos. Então, a outra equação ficou. Se eu tenho um total de 225 rodas, e aí eu vou pensar um pouquinho. Bicicleta tem quantas rodas? 2, então, 2 bicicletas, que é x, ficou assim, ó, 2x. 3, triciclo, tem 3 rodas, então é 3y, que é igual a 225. Feito isso, eu vou isolar essa equação aqui, que ela está mais simples. Ela não tem nada multiplicando o meu x e nada multiplicando o meu y. Então, eu vou isolar o y, passa o x para o outro membro. Vai ficar y, que é igual a 100 menos x. No lugar do y, eu vou substituir na primeira equação. Então, substituindo o y na primeira equação. Fica 3x mais 2x, mais 3 vezes 100 menos x, no lugar do y. Y, aqui, ó, no lugar do y, eu coloquei 100 menos x, que é igual a 225. Primeira coisa a fazer é multiplicar o 3 aqui pelo parênteses. Então, copio 2x, 3 vezes 100, 300, 3 vezes menos x, menos 3x, que é igual a 225. 2x menos 3x é menos x. Mais 300, passa para cá, fica como menos 300. E 225 menos 300 é igual a menos 75. Esse menos não pode ficar aqui. Então, eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Ou eu multiplico a equação toda, a linha toda, por menos 1. Então, multiplica os dois lados por menos 1. Ou eu pego o menos 1, que está aqui, e passo para cá dividindo. Então, eu prefiro passar o menos 1, que vocês lembram que o menos tem que sair daqui. Então, menos 75 dividido por menos 1 é menos com menos, vai dar mais. 75 dividido por 1 é 75. Voltando lá, nós achamos que x é 75. Na equação, eu vou substituir. Então, y é igual a 100 menos x, y é igual a 100 menos 75. 100 menos 75 deu 25. Então, foram produzidos 25 triciclos e 75 bicicletas, porque eu chamei y de triciclo e x de bicicleta. No exercício 3, já da página 370, a soma das idades dos amigos Felipe e Marina é 55 anos. Então, a soma x mais y é igual a 55. E a diferença, então, é x menos y, a diferença entre eles, é de 9 anos. Então, x menos y é igual a 9. Vou usar o método da adição. Quando eu tenho mais y menos y, mais x, menos x, se eu estivesse, eu poderia usar o método da adição, que iria assumir uma das letras. Então, eu vou somar. x mais x dá 2x, mais x menos y dá zero, e 55 mais 9 dá 64. Então, aqui está 2 vezes x. Então, passa o 2, a operação inversa passa dividindo, 64 dividindo por 2, já está o resultado aqui, ó, 32. Então, substituindo o x na primeira equação, onde era x mais y igual a 55, fica 32 mais y igual a 55. Passa o 32 para o outro lado, fica menos 32. 55 menos 32 é 23. Então, x é 32, é a idade de Felipe, e y é 23, é a idade de Marina. No exercício 4, há sistemas que podem apresentar mais de uma equação ou mais de duas variáveis em uma mesma equação. Como exemplo, considere o seguinte sistema. Ai, professor, agora três letras... É, isso mesmo, agora três letras. x, y, z. E ele pede para a gente usar o método da adição, ó. Com base nele e usando o método da adição, encontre uma forma de determinar o valor numérico da expressão 2x mais y mais 4z. Então, vamos lá. A primeira coisa é somar as duas equações. Então, 2x mais 6x dá 8x, 3y mais y vai dar 4y, 7z mais 9z é igual a 16z, 10 mais 14 é igual a 24. Quando a gente faz isso agora, a gente vai dividir por 4, porque se eu observar, ó, 2x mais y mais 4z é exatamente essa equação aqui, ó, dividindo por 4. Então, a gente vai fazer isso, ó. 8x mais 4y mais 16z é igual a 24, que é a soma que deu aqui, dividido por 4. Então, 8x dividido por 4, eu tenho que dividir todos os termos da minha equação. Então, 8 dividido por 4 é 2x, 4 por 4 vai dar y, como se tivesse o 1 aqui, né? 16 dividido por 4 aqui vai dar 4z, e 24 dividido por 4 dá 6. Então, o valor numérico que ele estava procurando era esse 6. A gente não teve que resolver o sistema com 3 incógnitas, né? Isso ainda é muito difícil para vocês, mas era só para visualizar que na soma eu conseguiria achar o valor numérico dividindo por 4. O exercício 5 é da Ubimep. Numa loja de ferragens, vários produtos são vendidos por peso. Um prego, 3 parafusos e 2 ganchos pesam 24 gramas. Dois pregos, 5 parafusos e 4 ganchos pesam 44 gramas. Juquinha comprou 12 pregos, 32 parafusos e 24 ganchos. Quanto pesou a sua compra? Então, a gente vai ter que fazer um sisteminha e ele vai ter que ter 3 incógnitas. Ele é parecido com o exercício anterior, tá? Então, seja um P, a quantidade de pregos, Q, a quantidade de parafusos, e R, a quantidade de ganchos, ele montou aqui a equação, o sisteminha. Então, quando ele fala lá na primeira, um prego, então, aqui é um P. 3 parafusos, 3Q, e 2 ganchos, 2R, é igual a 24 gramas. Depois, ele fala que 2 pregos, 5 parafusos e 4 ganchos é igual a 44. Somando as duas equações, a gente vai encontrar. Então, 3 vai dar 3P, 8Q e 6R. E 24 mais 44 dá 68. Então, essa soma aqui, somando as duas. Agora, se a gente observar, quanto ele comprou? Ele comprou 12 pregos. Então, aqui, 3 vezes 4, 12. 32 parafuso, 8 vezes 4. 32 e 24 ganchos, 6 vezes 4, 24. Se aqui é 68, a gente vai multiplicar aqui por 4, então. Multiplicando por 4, a gente vai encontrar 272 gramas, que é a letra D. No exercício 6, em certo estacionamento, há carros e motos. No total, são 45 veículos. Aí, já está a minha primeira equação. X mais Y igual a 45. Considerando que há 180 rodas, incluindo os estepes de todos os carros, qual deverá ser o número de carros e de motos nesse estacionamento? Então, somente carros têm estepe. Então, são 5 rodas, concorda? E as motos têm apenas 2 rodas. Então, para carros, a gente vai usar X. Então, por isso que ficou 5, porque aqui é... Essa equação é em relação à quantidade de rodas. Então, 5 para carros e 2 para moto, que é Y, é igual a 180, que é o total de rodas no estacionamento. E agora que eu montei o sisteminha corretamente, eu vou tentar resolver. Se for pelo método da adição, eu não posso somar, porque não vai ter diferença aqui entre essas duas equações. Então, você poderia usar o método da substituição. Mas, nesse caso, vamos treinar a adição do jeito que está aqui na minha apostila. Então, a gente vai multiplicar essa primeira equação aqui por menos 2. Então, X vezes menos 2 dá menos 2X. E agora sim, eu tenho menos 2 e mais 2Y. Então, vamos somar. 5X menos 2X dá 3X. Está aqui. Menos 2 mais 2, deu zero. Menos 90 mais 180 vai dar 90. Então, 3X é igual a 90. Eu tenho que passar o 3 para cá, dividindo. 90 dividido por 3 dá 30. Então, X é igual a 30. X era a quantidade de carros. Então, tem 30 carros. Agora, a gente volta na primeira equação, ou na segunda, em qual vocês quiserem, para encontrar o valor de Y. Então, a gente pegou a equação aqui. 30 é igual a Y menos 45, que foi quando a gente isolou. Então, no lugar do X foi colocado o 30. 30 passou para o outro lado, era mais 30, ficou menos 30. Então, Y é igual a 45 menos 30, que deu 15. E o seu Y é a quantidade de motos. Tem 30 carros e 15 motos. É isso aí, pessoal. Desse módulo aqui, eu ainda vou explicar um pouquinho sobre inequação. Essa aula vai ficar um pouquinho comprida, mas força na peruca, que a gente está muito atrasado. Agora, entendendo um pouquinho sobre inequações. Uma inequação, o que muda, galerinha, é que o nosso sinal não é mais o sinal de igual. Ele pode ser maior, menor, ou maior e igual, ou menor e igual. Beleza? Então, vamos lá. A soma de um número X com 3 é menor que 7. Nesse aqui, é só para traduzir. Então, está lá, X mais 3 é menor que 7. A soma de um número, que eu não sei qual é, mais 3 é menor que 7. Assim, vocês farão todos aqui, vão lendo e montando a equação. Outra coisa que a gente tem que lembrar, qual é o primeiro membro e qual é o segundo membro. Quem separa aqui, não é mais o sinal de igual. É o sinal de maior ou sinal de menor, ou maior e igual, ou menor e igual, ou maior. Então, o primeiro membro é o que está à esquerda, e o segundo membro é o que está à direita. E é só separar. E aqui, vocês vão escrever o que é menor, ou o que é maior, ou o que é maior e igual, ou o que é menor e igual. É como se lê o sinal da igualdade. Até aqui, tudo bem? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma para vocês. Qualquer coisa, é só olhar aqui na fotinho. Agora, o exercício 4. Considere a seguinte desigualdade. Multiplique. A desigualdade é menos 16, menor que menos 5. O menos 5 é maior que o menos 16. Multiplique os dois membros por menos 1 e escreva o que ocorre com o sinal de desigualdade. Então, vamos lá. Multiplicando menos 16 por menos 1, já inverti o sinal. E menos 5 por menos 1. Então, menos que multiplica menos dá mais, 16 vezes 1 dá 16. Menos que multiplica menos dá mais, 5 vezes 1 dá 5. 16 é maior que 5. O sinal da desigualdade ficou invertido. Então, toda vez que eu multiplico os dois membros, o primeiro e o segundo, por um número negativo, que nem o menos 1, o sinal da desigualdade vai ficar invertido. Eu tenho que trocar. Se era maior, se era menor, vai ficar maior. Agora aqui, assinale falso ou verdadeiro para cada uma das desigualdades indicadas. você vai resolver as contas. 5 mais 8 desse lado, 7 mais 6 desse lado, e vai verificar se essas desigualdades aqui, se elas são verdadeiras ou falsas. Não é difícil, né, galerinha? É só fazer as continhas, tá bom? Considere a seguinte desigualdade. Agora aqui, menos 15 maior que menos 22. Adicione-se menos 7 aos dois membros e escreva o que ocorre com o sentido do sinal de desigualdade. Então, é para somar, menos 15 mais menos 7, e ir lá no menos 22 mais menos 7. Menos 15 e menos 7, se eu somar, não vai dar dívida, e dívida vai ficar... Pessoal, tem um errinho aqui nessa apostila. Menos 15 e menos 7, eu estou somando dívidas. Então, aqui deveria ficar menos 22, tá? Menos 22. E aqui, ó, menos 22 com menos 7 dá menos 29, tá bom? E menos 22 é maior que menos 29. E o sentido, ele permanece do jeito que está. Eu não tenho que trocar, tá bom? É só quando eu multiplico. Quando eu somo o mesmo número, o sinal vai se manter. Escreva uma sentença que represente cada inequação. Esse eu não vou fazer, eu vou pular. Vamos para os mais importantes para a gente não perder tempo, porque nós estamos muito atrasados. Agora, resolução de inequações do primeiro grau com a incógnita, na página 384. Considerando o conjunto universo, que é dos racionais, determine o conjunto solução de cada inequação a seguir. Para eu descobrir isso, eu preciso encontrar o valor que o x está... Qual é o intervalo do x? Então, vamos lá. Eu tenho que passar o menos 1 para o outro lado. Então, ó, menos 1. Toda vez que ele passa do sinal de desigualdade, ele vai como a operação inversa. Menos 1 veio como mais 1. Então, 8 mais 1 deu 9. O 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. 9 dividindo por 3 é 3. Então, significa que x é maior que 3. E a resposta a gente tem que dar dessa forma aqui, ó. Solução. x que pertence aos racionais, tal que... Esse risco aqui significa tal que... x tem que ser maior que 3. Vocês farão a mesma coisa com todos os exercícios aqui. E a gente vai tirar as dúvidas no chat. pensando que a resolução é sempre a mesma como se fosse uma igualdade. Toda vez que passa para o outro lado, eu vou pensar na operação inversa. No exercício número 2, as figuras indicam dois triângulos identificados por números e com as respectivas medidas dadas. Então, ó, eu tenho medidas aqui nesse triângulo, que é 8, 8 e 8, que é o triângulo 1. E eu tenho aqui só duas letras, x e x. E aqui eu tenho uma medida 9 no triângulo 2. Deseja-se obter medidas inteiras para x em centímetros, de tal forma que o perímetro do triângulo 1 seja maior que o perímetro do outro triângulo. Além disso, para que o triângulo 2 exista, deve-se ter x menor que 4,5. Quais devem ser as medidas exatas? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai montar a nossa inequação. Então, 2x mais 9, que é desse triângulo aqui, ó. 1 mais 1x dá 2x. Mais 9, então, tem os três lados. tem que ser menor que 3 vezes 8, porque ele fala aqui, ó. Tem que ser menor do que desse triângulo. E esse não é 1, 2, 3, que é 3 vezes 8. Então, tem que ser menor que 3 vezes 8. Então, vamos lá. Resolvendo agora. 3 vezes 8 é 24. Esse mais 9 passa para cá como menos 9. 24 menos 9 deu 15. Agora, é o 2 que passa dividindo. Então, x é igual a 7,5. Então, vamos lá. Igual não, né? Tem que ser menor que 7,5 para dar certo o que ele está pedindo no exercício. Então, deseja-se obter uma medida inteira para x em centímetros, que deve ser maior que 4,5, dado enunciado, e menor que 7,5. Logo, as medidas possíveis inteiras, porque ele não quer número decimal, inteiras serão 5, 6 e 7, porque está nesse intervalo entre 4,5 e 7,5. Então, as medidas procuradas podem ser 5, 6 ou 7 no valor aqui do x, tá bom? Então, no exercício 4, sendo o conjunto universo, o conjunto dos naturais, verifique se a inequação apresenta o conjunto solução vazio. Então, vamos lá. Tenho essa inequação aqui e eu vou resolvê-la. Então, esse menos, ele está multiplicando o x e o 3. Então, eu copio 5x, menos com mais dá menos, então fica menos x, menos com mais dá menos, então fica menos 3. Aqui também eu vou multiplicar, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Agora, 5x menos x dá 4x e eu copio 3. Desse lado, 2x mais 3x vai dar 5x e menos 2. Agora, eu vou passar quem é 5x para o lado de cá e quem é número para o lado de cá. Então, ficou 4x menos 5x, porque ele era positivo, antes de passar. Desse lado, ficou menos 2 e o menos 3 veio como mais 3. Isso deu menos x maior que 1. Nesse caso, eu vou ter que multiplicar por menos 1 também, porque eu não posso deixar o meu x negativo. Então, vai inverter esse sinal. Inverteu, x tem que ser menor que menos 1. No exercício 5, um cientista resolveu um estudo sobre temperatura usando duas máquinas semelhantes a refrigeradores. Ele chamou as máquinas de A e de B. Durante alguns testes, observou que a temperatura x na máquina A em graus Celsius é sempre maior que a temperatura na máquina B, sendo que na B, a temperatura é sempre o triplo da temperatura x de A, menos 8 graus Celsius. Então, para emitir o relatório que detalhe melhor os possíveis valores que foram observados nas condições anteriores, ele escreveu uma inequação que traduz essa situação resolvendo-a de forma correta qual é o valor que nós temos. Então, primeiro a gente vai ter que ler e entender qual é a inequação, depois resolver para saber qual é a alternativa que nós vamos marcar. Então, vamos lá. A temperatura no refrigerador A em graus, a gente vai chamar de x. Então, a temperatura no refrigerador B em graus Celsius é 3x menos 8. Então, vamos lá. ele chamou as máquinas de A e B e durante alguns testes observou que a temperatura x na máquina A em graus Celsius. Então, está aqui, x na máquina A em graus Celsius. Está aqui em cima. Depois, ele chamou as máquinas em graus Celsius. É sempre maior a... Durante alguns testes observou que a temperatura x na máquina A em graus Celsius é sempre maior que a temperatura B. sendo que a B a temperatura é sempre o triplo da temperatura x de A. Por isso que ele coloca aqui, a temperatura B é 3x menos 8 graus que ele fala aqui. É o triplo de x de A menos 8 graus. Então, é o triplo de x de A menos 8 graus. Está aqui a equação para B. Então, para emitir um relatório que detalhe melhor os possíveis valores que foram observados nas condições anteriores, ele escreveu uma inequação. Então, vamos lá na inequação. x menos 3x... Não, a inequação está aqui. x é maior que 3x menos 8. É isso que nós vamos resolver. Então, vou passar o x para o primeiro membro. ficou x menos 3x maior que menos 8. Agora, eu vou ter que passar x menos 3x vai dar menos 2x, porque tinha 1 positivo e ficou menos 2. Agora, eu vou ter que passar o menos 2 dividindo aqui para o lado do menos 8. Toda vez que eu multiplico por menos 1 aqui, para deixar o meu x positivo, vai inverter o meu valor o meu sinal aqui. Então, ficou 2x inverteu, que é igual a 8. Passa o 2 dividindo, 8 dividido por 2 dá 4. Então, x tem que ser menor que 4. É a alternativa B. Os exercícios de inequação são esses. Os propósitos eu vou deixar como lição de casa no chat. Eu e a Prudiana vamos pedir, ok? Beijos e bye, bye. Tchau,